São Lopes! São Lopes! Está indo um míssel! Um míssel chamado Zero Kill! Ah, que delícia, cara! Nossa! Ai, ai, ai! O cara de mim deve... Tinha uma louca! Caraca, o cara engatilhou na arma só! Nossa, cara aqui! Cara aqui, Raul! Tem outro ali, ó! Porra de arma, cara! Puta, não deu tempo! Tem mais dois aí, mais dois! O seu companheiro de equipe está no Gulag! De sobreviver, ele pode remobilizar! Caraca, agora acertei um headshot! Que o cara ficou triste até! A plaqueta! Ele morreu! Peguei mais ninguém no radar! Blindagem aqui! O objetivo é eliminar o alvo da caçada! Aliado remobilizando pra A.O. Nada! Fiquei marcado! Fiquei marcado! Não, nem não! Esse é o lobby, você falou? Médio Calibre aqui Estigar o cara a cara na minha boca Eu tenho dinheiro deponido por verdades Dinheiro e 16 Vamos comprar, vamos comprar a caixa ali Na onde que tem? Aqui nesse Super Store, mano Um laranja Caima aqui Caixa de placa Falta cenzinho só Cadê? Bexou, 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 bexou Eu não posso ter jogado aqui, né? Eu ia lá buscar agora Caixa de placa indo no chão Caixa de armamento aliada chegando Blindagem aqui Blindagem aqui Cadê? Eu quero sangue Solicitando recon Aí Em cima Tá se movendo Tá mesmo Carrinho, carrinho ali Esquece isso Tá voando Tá voando Tá voando Os dois? Será? Pelo menos certeza Eu vi não, mas eu não vou atirar pra não denunciar pro cara de cima O cara veio aqui Derrubei um Derrubei um Derrubei outro Fragmentação lançada Desenalizei Um Tá faltando ninguém aqui em cima não Tem um aqui Não sei se era o que tava Acho que era o que tava lá né? Carai mano, agora dei duas balinhas Que eu vou te contar Dois headshot? Dois headshot O cara desceu no carro O outro desceu O cara fica na brava Coloquei projeto Coisa de parada nas duas diamantes Será que fica bom? Finalizei pra tripudiar Esses caras estão ali Comparam caixa Na onde? Subi no super start Subi no super start Alvo Alvo Alvo, vem aqui Ah, 300 de dano nesse cara Bem impossível Já devo ter atirado em alguém Vou comprar um Um vant aqui Alguém faria um cover pra mim? Tô dando uns cara que ele não abre Vant inimigo acima Vant Tô suave O solador tá aqui Preciso de vocês Obrigado por nada Tchau Ó o cara aqui do lado Squad inteiro aqui na nossa direita Squad inteiro, quatro, quatro, quatro Vamo pra lá Vamo pra lá Concessionário Foram pra lá É, foram pra lá Nossa, tem... Aqui né Mas tem dois... Tem alocando? Tem né Não, mãe Vai pra frente Tem dois times Eita Porra Perla pros filo lá Caramba, esse cara furou um milhão mano Eita Tá desenhado nossa rota já Primeiro esse Tô indo pela aí Tô indo pela aí Nossa, estão me fuzilando Tô sendo atingida Eu roubei um aqui fora Reposicionando Inimigo marcado Valeu Levantou 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 Tô mirando a janela Tô mirando a janela Chegando Quebrei escudo de 1 Não dá pra subir por fora Não dá pra subir por fora Tá foda em granada Derrubei um Derrubei Só tem um em pé Só tem um em pé Só tem um em pé Ae boa Boa Diamante eu acho que dois tiros no cara Deu um gol Com coisa de parada Diamante roubada Por isso vai jogar de parada Mano Cadê? Alguém tem escudo aí? Não Tem dois que não gol Alguém acabou de pegar bolseta aí Quem que foi? Peguei Oxi Libera aí Caixa de armamento aliada a caminho Ai gente Com o que? 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 Passou o melhor Não tem compra aqui Não tem compra aqui Ah caralho Não tem compra Não tem compra Ah, eu vou estar bom Eu vou estar bom Eu vou estar bom Eu vou estar bom Pegar o... O Gauche ou não? Pegar o Gauche Pegar o Gauche Estação de contra confirmada Eu estou de Gauche Olha os caras estão lá na caixa Quer dar a grana Quer dar a grana Pra ir lá pegar o solador? Atenção Oh, vocês acham zoado isso Senão não vai dar... Derrubei um, derrubei um no caminhão O outro ali ó Seguiu Derrubei um Ai carai, derrubou Derrubou Ah caralho Hum... Pra direita Ih, tomei ele O cara é bom Clique bem barato Ah, estou sendo caçado Eu vou morrer Ah, pô Chegou os caras aí Esse cara está com... Esse cara está com helicóptero em mim ainda Olha as coxas Tentar resgatar a caixa lá A caixa lá... Tá lotado Tá lotado Tem que pensar Vou lotar dentro lá o solador Vai estar fechado Eu vou ficar preso aqui Vamos lá Deve entrar com a caixa Ah... Fica aqui Eliminado Preparar para a remobilização Contrato de procurado identificado Concussão É forte demais Sei lá Eu que concundi ele Ah, se você concundiu ele Morreu ele É foda Eu também viajo que eu vou reto, mano Você tem que ir pra abrir, mano Que aí não tem como eu quero virar Se for reto é... E batido Você vai na dança ou ladrô? Ah, já tá na dança Já tá na dança Já tá na dança Vamos fazer um loot Eu vou cair aqui Ih, vacilo Um perpão Vou lá na dança Nossa Deixa eu ver se dá pra cair aqui Falta o matador Matador zero Como é que tá aí, Raul? Tava boteado Já passaram Mas... 26 graus Mas ainda tem umas coisinhas ainda Acho que não vai ter dinheiro Tem né 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 O que é fazer o reizinho Objetivo atualizado Assegurar a posição Vai, espera um pouquinho só ladrô Um minutinho só Só pra gente ver onde vai fechar o outro Tem né Tem nada tá limpo né Chama Milano M16 aí Morreram aqui hein Tem uma carro aqui ó Fuzil de precisão marcado Flaca Blindar a TN Desvantagem Já dá pra começar Nessão né Concussão Tem uma renetezinha ainda Renete duplo né Normal Não tinha visto Na normal Probarata Probarata Ó o carrinho Entrega Entrega de dinheiro confirmada Entrega de dinheiro confirmada Subir no bombeiro? Tá Não é só onde vai fechar Não é só onde vai fechar Talvez a gente pode ir pra lá ó Estação de contra aí tem que fechar E descendo sei lá Nossa só tem nada aqui Nada mesmo Ó o cara aqui Pupa que pariu Nossa cara Os caras estão no zip line Os caras estão no zip line Pupa Eu derrubei um ainda Mas tem Tem Esquadrão inteiro lá atrás Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Pra isso vocês compram eu? Não tem Não tem Cai na boca Desculpa Estou esperando Subir A direita A direita A direita Atrás do Daquele guardi-rei assim E Porra Alguém Eu deixo elen Ukrain que Bastava O É É Obrigado.